Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal da Edboard Games e neste vídeo eu vou estar a fazer a análise do jogo Douro 1872, um jogo de 3 a 5 jogadores desenvolvido por Ricardo Gomes com duração aproximada de 20 minutos e publicado pela Pitágoras. Em 1872 a Foz do Douro estava cheia de barcos prontos para receber as pipas com o vinho do Porto. Contudo, a Filoxera dizimou todas as vinhas. Desesperadas, as grandes companhias enviam os seus barcos ravelo Douro acima à espera que os pequenos produtores possam ajudar. Então, neste jogo, cada jogador irá representar um pequeno produtor que irá ajudar as grandes companhias, fornecendo-lhes pipas de vinho. Por cada barco ravelo cheio, os mais generosos serão recompensados. No entanto, por cada barco incompleto, os menos generosos serão penalizados. Ganha o jogo aquele que no fim tem o somatório de pipas mais alto, ou seja, o jogador com mais pontos vence o jogo. Para fazer a preparação do jogo, começa por separar 3 cartas do barco ravelo e em seguida mistura as cartas de nevoeiro com as restantes cartas do barco ravelo e em seguida coloca estas em cima das 3 cartas previamente separadas. Este será então o baralho de jogo. Coloca ao lado deste a carta de beneficência, que explicarei mais à frente no vídeo. Agora, entrega a cada jogador um baralho de personagem com cartas que vão de 0 a 10, excluindo o número 5, e juntamente com estas, uma carta de referência que corresponde à personagem. De seguida, os jogadores retiram à sorte uma carta do baralho do jogador à sua esquerda. O jogador com a carta mais baixa irá ficar com a carta de philoxera, que também explicarei mais adiante no vídeo. Para terminar, entrega a cada jogador uma pipa com o número 3 e duas com o número 1, prefazendo o total de 5. Os valores permanecem ocultos durante cada partida. Os restantes barris são colocados na mesa em 3 pilhas distintas, formando uma pilha com o número 1, uma pilha com o número 3 e outra com o número 6. Depois disto, a preparação está feita e os jogadores podem então iniciar o jogo. O jogo de ouro 1872 é jogado em 3 fases. Na primeira fase, os jogadores jogam as cartas de pipas para tentar completar as encomendas dos barcos Rabelo e Novoeiro. Os jogadores devem fazer este passo até esgotarem as 10 cartas que têm na mão. Nessa altura, avançam para a próxima fase. Na segunda fase, os jogadores recolhem as cartas de pipas e fazem um donativo para a carta de beneficência. E depois entram então na terceira e última fase, que é exatamente igual à primeira. E os jogadores devem repetir este procedimento até terminarem as cartas de Rabelo e de Novoeiro. Nesta altura, chega o fim do jogo e aí contam-se os pontos. Então, para iniciar uma fase, o jogador deve ir retirando e colocando na mesa, com a fase voltada para baixo, as cartas de barco Rabelo. Até que apareça no topo do baralho uma carta de barco Rabelo de Novoeiro. Quando isto acontece, os jogadores param de retirar as cartas e inicia-se a entrega aos barcos. E estes devem ser resolvidos um por um, começando no barco mais à esquerda. Como vocês conseguem ver, cada barco tem indicado no seu verso um número que dá uma pista sobre a quantidade de pipas que este barco pode necessitar. Cada jogador pode, de uma forma rápida, tentar descobrir quantas pipas aquele barco necessita, recorrendo à sua carta de referência. Como vocês conseguem ver, esta carta apresenta uma coluna à esquerda referente ao valor dos barcos. E na linha mais acima, o número dos jogadores que entram na partida. Para tentar identificar as possíveis pipas que o barco precisa, o jogador deve cruzar a linha do barco em questão e a coluna com o número dos jogadores. E esta carta devolve-lhe 3 números. E estes 3 números dizem respeito aos 3 barcos que existem com esse valor no baralho. Ou seja, existem 3 cartas de cada número no baralho. O número de pipas que cada um precisa depende então do número do barco e do número dos jogadores. Depois de todos os jogadores terem feito a sua análise, é tempo agora para todos eles selecionarem em simultâneo uma carta do seu baralho pessoal e colocá-la em cima da mesa com a face voltada para baixo. Depois de todas as cartas estarem em cima da mesa, estas são reveladas, assim como a carta de barco ravelo. Seguidamente, os jogadores devem identificar qual o valor que o barco necessita para ser despachado com sucesso. Para isso, procuram na carta a coluna que corresponde ao número dos jogadores que fazem parte da partida. Olham então o número nessa coluna e comparam-no com o somatório das cartas apresentadas pelos jogadores e duas coisas podem acontecer. Se o somatório for igual ou superior ao número em questão, parabéns, o barco foi despachado com sucesso e o jogador que colocou a carta mais alta recebe 2 pontos de vitória. Em caso de empate, os jogadores envolvidos recebem 1 ponto cada. No caso de haver empate, o jogador que detém a carta de filoxera perde sempre. Sempre que haja um empate, mesmo que o jogador que detém a carta de filoxera não esteja envolvido, esta deve ser passada ao próximo jogador no sentido horário. Se o somatório for inferior ao número em questão, o barco não foi despachado com sucesso e o jogador que colocou a carta mais baixa perde 2 pontos de vitória. Em caso de empate, os jogadores em questão perdem ambos 1 ponto. No caso do jogador envolvido ter a carta de filoxera, este perde 2 pontos e nada acontece aos restantes. Não se esqueçam que esta carta, em caso de haver empates, mesmo que o jogador que detém não esteja envolvido, deve ser passada ao próximo jogador no sentido horário. Depois de o barco ter sido resolvido, esta carta é descartada assim como as cartas que cada jogador jogou. Cada um deve então colocar a carta jogada à sua frente com a face voltada para cima criando uma pilha de descarte pessoal. Depois, inicia-se uma nova disputa de barco Rabelo e o procedimento é exatamente igual. E o jogo desenrola-se desta forma até que a carta de Rabelo no voeiro surja. Quando isto acontece, os jogadores devem escolher na mesma uma carta das que têm na mão e em seguida jogá-la. Depois, todas as cartas são reveladas, incluindo a carta de barco Rabelo de no voeiro e esta é então depois resolvida. As cartas de no voeiro apresentam valores fixos e a única diferença para as cartas de Rabelo normais é que estas possuem habilidades especiais que alteram algumas mecânicas do jogo. Existem 6 cartas de barco Rabelo no voeiro, das quais vou detalhar mais à frente no vídeo. Depois de a carta de no voeiro ter sido resolvida, esta é descartada assim como todas as cartas que os jogadores jogaram, exceto se a carta de no voeiro for a Senhora da Cardia. Seguidamente, os jogadores voltam a retirar barcos Rabelo do baralho até que a próxima carta de no voeiro surja. O procedimento volta a repetir-se para cada barco e seguidamente para a carta de rabelo no voeiro. A certa altura do jogo, os jogadores vão ficar sem cartas na mão. Nesta altura, devem recolher todas as cartas e agora, cada jogador secretamente deve escolher uma carta para colocar na carta de beneficência, com a face voltada para baixo. Seguidamente, o jogo entra na sua última fase, onde os jogadores voltam a resolver as cartas de barco Rabelo regular e de no voeiro. Quando já não existirem mais cartas de barco, o jogo termina. Nesta altura, revelam-se as cartas que se encontram na carta de beneficência. O jogador que colocou a carta mais alta recebe 1 ponto e o jogador que colocou a carta mais baixa perde 1 ponto. De igual forma a todos os empatos no jogo, aqui também o jogador que detém a carta de filoxena perde os empatos. Depois, é só somar os pontos inscritos nos barris e o jogador com maior somatório vence o jogo. Tempo agora para vos dar a conhecer as cartas de no voeiro. Uma das cartas que pode surgir é a carta de fragas, onde, caso o somatório total seja igual ou superior ao indicado, o jogador que colocou a carta mais alta recebe 4 pontos. Em caso de empate, os jogadores envolvidos recebem 2 pontos. Atenção que o jogador que detém a carta de filoxena perde sempre os empatos. Caso o valor desta carta não tenha sido atingido, o jogador que colocou a carta mais baixa perde 4 pontos. Em caso de empate, os jogadores envolvidos perdem 2 pontos. O jogador que detém a carta de filoxena mais uma vez perde no empate. Outra carta que pode surgir é a carta da senhora da cardia, onde, caso o somatório seja igual ou superior, o jogador que colocou a carta mais alta recebe 2 pontos. Em caso de empate, os jogadores envolvidos recebem 1 ponto cada. Se o somatório for inferior, o jogador que colocou a carta mais baixa perde 2 pontos. Em caso de empate, os jogadores em questão perdem ambos 1 ponto. Atenção aos desempates e à rotação da carta de filoxena. Esta carta permite sempre que os jogadores recuperem as cartas jogadas, independentemente do somatório das cartas. Outra carta que pode surgir é a carta rápidos. Se o somatório for superior ou igual ao exigido, o jogador que colocou a carta mais baixa ganha 2 pontos. Em caso de empate, ambos ganham 1 ponto. No caso de o somatório ser inferior, o jogador que colocou a carta mais alta perde 2 pontos. Em caso de empate, ambos perdem 1 ponto. O jogador com a carta de filoxena perde sempre nos empates. Se ocorrer empate, a carta de filoxena deve ser passada ao jogador seguindo no sentido horário. A outra carta que pode surgir é a carta de sirga. Revela-se de imediato a próxima carta de revela regular e as cartas que os jogadores jogaram servem para disputar esta carta. Por fim, a carta de barraca atribui ao jogador que jogou a carta mais baixa 2 pontos, seja qual for o somatório. Em caso de empate, os jogadores envolvidos recebem 1 ponto de cada. Atenção à carta de filoxena. Para terminar, a carta de formalidades aduaneiras não tem qualquer efeito e simplesmente faz com que os jogadores descartem as cartas jogadas. O jogo vem ainda com uma versão para 2 jogadores, designada Dom Sebastião. A preparação desta versão é em tudo semelhante à da preparação do jogo para 3 jogadores, apresentando apenas 2 alterações. Nesta versão, a carta de filoxena não entra e durante a preparação devem colocar na mesa um baralho de um personagem que não esteja em jogo. Este será o jogador fantasma. O desenrolado do jogo também é semelhante ao jogo base e durante a disputa dos barcos de nevoeiro e ravelo, os jogadores devem retirar uma carta aleatoriamente do baralho do personagem fictício. Este jogador conta para a atribuição de pontos, inclusive pode ganhar esta versão do jogo. E aí tem pessoal, esta foi então a explicação do jogo de ouro 1872. Tempo então agora para a análise do jogo, mas antes agradecer ao David Mendes e à Pitágoras por me terem ajudado em todo este processo. A vocês um muito, muito obrigado. A Pitágoras faz então chegar até nós um jogo com matemática nacional e por isso mesmo está mais uma vez de parabéns. Não só o jogo é nacional, como fala da região do norte, local onde vivo, e de uma das coisas mais belas que por cá existe, o douro. O primeiro ponto que eu quero então realçar é a temática e a sua ligação com o jogo. Tudo neste jogo cheira ao tema. Se repararmos, o jogo teve origem num evento histórico e durante o jogo somos os pequenos produtores a contribuir com as nossas pipas e mesmo as cartas do barco de nevoeiro representam eventos ou pontos comuns da época. Deste ponto de vista o jogo está muito bem conseguido. Algo que também salta à vista no jogo é o design gráfico que está fantástico. Sem dúvida o Olivier fez um trabalho ótimo. Toda a arte está lindíssima e só de olhar para as cartas dá vontade de jogar, mas esperem que há mais. Algo que aplaudo e adorei foi o facto de, ao juntarmos as cartas de referência das diferentes personagens, obtermos como paisagem o douro. Aproveitar o reverso das cartas para criar paisagem ou transmitir mais algo sobre o tema é algo que as editoras podiam e deviam apostar, porque acrescenta valor ao jogo. Só tenho que dizer mais uma vez, parabéns! Seguindo em frente, uma das coisas que eu mais adoro quando jogo é aprender sobre algo, ou como se produz determinado recurso, ou como se gera determinada indústria, ou aprender algo histórico e este é um desse tipo de jogos. Este jogo está envolvido em história, como já disse. E a primeira coisa que aparece no livro de regras é mesmo a história por trás deste jogo. E à medida que vamos lendo o manual, verificamos que existem pequenos retângulos que nos fornecem mais dados históricos. Mas o jogo não se fica por aqui. As cartas do barco Rabelo também elas retratam factos daquela época, como a carta da Senhora da Cardia, local onde os marinheiros iam agradecer pelas suas viagens terem corrido bem. Tudo neste jogo está então rodeado de história. Se querem aprender o que ocorreu no Douro em 1872 de uma maneira bastante acessível, este jogo é um meio óbvio. Entrando agora nos membros do jogo, este apresenta uma estrutura bem simples onde a cada turno a única coisa que temos de fazer é selecionar uma carta de entre as que temos na mão. O facto de o nosso turno só ser composto por uma única ação torna o jogo acessível a praticamente qualquer pessoa que o queira jogar. No entanto, a escolha da carta tem por trás um processo dedutivo, onde o jogador deve tentar decifrar qual a quantidade de pipas que o barco está a ser disputado necessita e quais as cartas que cada adversário vai jogar. Para isso, o jogador deve socorrer-se da sua memória, recordando as cartas que já saíram ou foram jogadas e a sua carta de referência. Este jogo também tem um pouco de bluff, que dá um toque engraçado ao jogo, uma vez que, por vezes, os jogadores podem jogar cartas que vão contra o que é expectável. Destaco ainda a carta de beneficência que acrescenta mais incerteza e estratégia ao jogo. Sem dúvida que este é um mecanismo que eu gostei e que permite baralhar as contas aos adversários. No entanto, senti que o jogo é demasiado aleatório. Embora eu possa decidir qual a carta a jogar e deduzir aquelas que os meus adversários vão jogar, quase sempre isto vai sair furado. Este sentimento é mais acentuado no início da partida, onde ficamos quase sempre sem saber o que jogar. E à medida que o jogo vai evoluindo, esta aleatoriedade também diminui, pois vamos tendo conhecimento das cartas de barco que saíram, mais as cartas que os adversários já jogaram. Contudo, senti sempre o jogo muito aleatório. Esta é a minha opinião e ficou ainda mais vincada após jogar a partida para dois jogadores. Neste modo, como já viram, existe um personagem fictício, onde as cartas vão sendo retiradas aleatoriamente e com esta forma de jogar, este mesmo jogador pode vencer a partida. Isto aumenta a minha ideia de que jogar de forma aleatória por vezes é melhor do que estar a fazer estas deduções. Outro ponto que não me agradou foi a carta de Filoxera, pois esta é atribuída de forma aleatória e roda à medida que vai havendo empates. Esta carta pode ser bastante prejudicial, pois decide os empates. E num jogo onde as pontuações são tão próximas, perder uma ou mais rondas por causa desta carta a mim não me agradou. Para terminar, falar da rejogabilidade que não é muita e em poucas partidas vocês já conheceram tudo aquilo que o jogo vos tem para oferecer. E como tal, não existe aqui muita matéria para vos deixar a jogar este jogo infinitamente. Resumindo, o Douro 1872 é mais do que um jogo. É um produto educativo e de publicidade à região do Douro. É um daqueles jogos simples que se pode trazer para a mesa quando não há muito tempo disponível para jogar. A sua simplicidade torna-o ideal para qualquer momento, pois não requer muita capacidade mental. Esta simplicidade também é perfeita para jogadores novos ou pouco experientes. A aleatoriedade do jogo pode afastar alguns jogadores, mas para o tempo que este jogo demora é algo que não podemos atribuir muita importância. Assim como a rejogabilidade, que também não é muita. Pondo os prazos na balança, o Douro 1872 é um jogo que certamente jogarei mais vezes. Recomendo que experimentem e leva da Headboard Games um 6,5 em 10. Este foi então o vídeo da análise do Douro 1872. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e ajudem a Headboard Games a crescer, porque a Headboard Games também é vossa. E deixem nos comentários a vossa opinião sobre este jogo, se já jogaram, o que é que vocês acharam, porque aposto que vai haver imensas opiniões diferentes da minha. E pronto pessoal, este foi então o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até à próxima e joguem muito!